Jaqueline Mendonça está chegando agora no Balanço Geral, vai trazer informação sobre uma operação contra furtos de motos, né? Prendeu aí ladrões especializado em furtar motocicletas, né Jaqueline? Exatamente, boa tarde para quem chegou agora. Se não me falha a memória, Aloares, nesses primeiros meses agora de 2022, nós já mostramos aqui no Balanço Geral apelos de pessoas desesperadas aí porque tiveram as motos furtadas, né? Pode ser que a polícia esteja desvendando agora o mistério, não só dessas motos que a gente mostrou, mas de outras também. Porque a polícia, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, cumpriu aí quatro mandados, sendo três em Goiânia e um em Trindade. E a suspeita é de que essas pessoas fazem parte de uma quadrilha aí que furtam roubo e depois adulteram aí os dados, vendem para pessoas de boa fé, pelo menos é o que a polícia acredita que seja. Então a gente vai saber mais detalhes sobre essa operação com o delegado Alexandre Neto. Boa tarde para o senhor. Como que aconteceu essa operação Betrug? Boa tarde. Boa tarde. Bom, foi deflagrada a operação hoje e o intuito foi cumprir quatro mandados de prisão preventiva. Cumprimos três em Goiânia e um no município de Trindade. É uma associação criminosa em que há furtadores, há indivíduos que coordenam, eles recebem essas motos furtadas e providenciam a adulteração do sinal identificador dessas motos. Então colocam placas frias e há um indivíduo que suspeita-se ser o vendedor dessa moto para a terceira de boa fé, ele repassa essas motos como se fossem de leilão. Então é até um alerta que a gente deixa para as pessoas aí que não comprem motos supostamente de leilão, até porque essas motos, grande parte delas não pode circular, essas especificamente de leilão que são destinadas à sucata, elas não podem circular. Então esse indivíduo, ele enganou esses terceiros de boa fé que compraram essas motos supostamente de leilão, mas que na verdade eram motos furtadas. E olha só, Vitor Lopes dos Santos seria encarregado de vender essas motos a pessoas que acreditavam aí estar comprando motos honestas, motos legais, né? E também Carlos André Souza, Ricardo Antônio de Souza e Jennifer Natielli Correia seriam aqueles que adquiriam essas motos dos furtadores. E obviamente nós estamos falando os nomes deles porque eles são suspeitos e existe essa brecha na lei que a gente pode divulgar o nome nesses casos, né? Sim, principalmente é um destaque para o Carlos André, que ele foi o que nós percebemos que atua mais efetivamente na aquisição dessas motos furtadas e ele tem um contato direto com o indivíduo que fabrica as placas frias. E a investigação continua, nós estamos próximos de identificar aquele que manufatura, que confecciona as placas e os furtadores de motos. Esses nomes que a gente acabou de falar, todas essas pessoas estão presas? Todas as pessoas foram presas na data de hoje e estão sendo investigadas. Olá, Ares. A famosa moto Imbira. Agora, quem está comprando, Jaqueline, também tem uma certa culpa porque normalmente compra por um preço muito abaixo do mercado, né? Essas motos são famosas aí, as famosas motos Imbira, né? E quem compra, por mais inocente que seja, tem alguma culpa? Porque, afinal, está comprando com preço bem abaixo do mercado, né? Exatamente. Os indivíduos que adquirem as famosas Imbiras, eles sabem que são motos destinadas ao desmonte, para que as peças sejam utilizadas. Então, essas motos, na grande maioria, elas não podem circular. Então, quem compra essas motos está correndo o risco de comprar, na verdade, motos furtadas ou roubadas. E, de uma forma ou de outra, ainda que sejam motos de leilão, se são, de fato, Imbiras, elas serão apreendidas e recolhidas. Então, a gente aconselha as pessoas a não comprar e não circular nesse tipo de veículo. Se essas pessoas forem identificadas, podem responder? Bom, dependendo do caso, elas poderão responder por crime. Mas, de uma forma ou de outra, administrativamente, sempre responderão. Fica o alerta, então, doutor. Deixa o alerta para quem está querendo comprar uma moto, viu na internet. Às vezes, a gente mostrou um caso recente que estava escrito no próprio anúncio que a moto era Imbira. E, ainda assim, pessoas estavam interessadas, né? Deixa o alerta para essas pessoas que estão querendo comprar esse tipo de moto. Sim, a gente diz porque é um barato que sai caro. Muitas vezes, a pessoa vai adquirir por um preço bem abaixo do preço de mercado, mas não há garantia nenhuma de que ela vai poder circular nessa moto. Porque, uma vez sendo abordada pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, a moto será apreendida e recolhida. Pois é, Oloares. Fica aí o alerta, né? Nós mostramos aí vários casos esse ano já. E espero que agora, com essa quadrilha fora de circulação, esses crimes possam diminuir, né? Pois é, a famosa moto Imbira. A pessoa que está comprando, paga R$ 500,00 numa moto, paga R$ 1.000,00 numa moto, sabe que é Imbira. Imbira, o que é? Moto que deveria ser comprada, desmontada, as peças vendidas, mas não deveria continuar circulando. Mas, as empresas que fazem leilão, vendem tudo inteiro ali e aí pronto, continua circulando normalmente. Obrigado, Jaqueline Mendonça.